Fogo Fios, o mais braço do Youtube Esse é o Alexandre Borges, esse bicho é muito bom Ela vem que vem na intenção, vem que vem na intenção Ô novinha assim, envolve a bunda dela, vai no chão É Poké Poké no rabetão, Poké Poké no rabetão Poké Poké no rabetão, a bunda dela vai no chão Poké Poké no rabetão, Poké Poké no rabetão Poké Poké no rabetão, a bunda dela vai no chão Hoje eu quero potaria, hoje eu quero cachorrada Vem pro baile de Goiânia, a novinha vem se acaba Hoje eu quero potaria, hoje eu quero cachorrada Vem pro baile de Goiânia, ela joga a bunda pros quebrada Bunda no chão, bunda no chão, na frente do paredão É bunda no chão, bunda no chão, na frente do paredão É Poké Poké, é Poké Poké no rabetão É Poké Poké, é Poké Poké no rabetão Poké Poké no popozão Poké 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 no rabetão Poké Poké no popozão Vem assim, ó, ó Esse é o Alexandre Borges que chegou no sapatinho Ela vem que vem na intenção, vem que vem na intenção O novinha assim, envolve a bunda dela, vai no chão É Poké Poké no rabetão Poké Poké no rabetão Poké Poké no rabetão A bunda dela vai no chão Poké Poké no rabetão Poké Poké no rabetão Poké 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 no rabetão A bunda dela vai no chão Hoje eu quero potaria, hoje eu quero cachorrada Vem pro baile de Goiânia, a novinha vem se acaba Hoje eu quero potaria, hoje eu quero cachorrada Vem por baile de Goiânia, ela joga bunda pros quebrada Bunda no chão, bunda no chão, na frente do paredão É poque poque, é poque poque no rabetão É poque poque, é poque poque no rabetão Poque poque no pupuzão Poque poque no rabetão Poque poque no pupuzão